Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose E no vídeo de hoje sim, olha quem apareceu, né? Finalmente, estava sumida aqui do canal, né? Faz um tempo pouco eu não gravo vídeo pra vocês Mas tudo tem um porquê, né? E hoje eu vou contar pra vocês que sim, a loja vai fechar, né gente? E não é clickbait, tá? É real Mas se vocês quiserem saber tudo que vai rolar aí, tudo que tá acontecendo, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo Pois é, pessoal Sim, como vocês viram aí no título do vídeo, a loja Bela Morfose Store vai fechar as portas Depois de 3 anos com a loja aberta, né? Somando lá em Maringá a primeira loja Depois as vendas online, a loja aqui em Serendi Foram 3 anos aí, mais de 3 anos, né? De jornada com a loja E vamos fechar as portas Mas, Karina, o que aconteceu do nada, assim? Não foi do nada, tá gente? É algo... Desculpem o barulho, né? Vocês já sabem, vou falar mais uma vez pra vocês Desculpem o barulho Pra não perder o costume, né? Mas Foi uma decisão muito bem pensada, tá? Eu acabei de fazer um anúncio lá no Instagram Acabei de avisar o pessoal lá No Instagram da loja Que sim, a gente vai fechar as portas Estou gravando esse vídeo hoje No dia 5 de dezembro De 2023 E nós vamos ficar com a loja aberta Até o dia 23 de dezembro, tá? Então, temos aí Quase uns 20 dias aí de loja, né? E Por que que isso aconteceu, gente? São vários pequenos motivos Que acabam fazendo com que a gente tome Essa decisão, né? Então, já faz um tempinho Que eu estou pensando nisso Várias coisas vêm acontecendo Pra que eu tomasse essa decisão Então, não é algo do nada, assim Ah, do nada Eu vou fechar a loja Não é Até porque não é uma decisão muito fácil Porque Tem muita coisa envolvida, né, gente? Quem tem uma loja aí Sabe que tem muita coisa envolvida Sabe que tem Todo o investimento que a gente faz, né? Tanto financeiro Quanto Investimento emocional também Todo o nosso esforço, né? A gente investe numa loja Ter uma loja, gente Não é Simplesmente abrir as portas E estar aqui vendendo, né? A gente se dedica Quem realmente, né? Tá aí De cabeça nessa jornada A gente se dedica 24 horas, sabe? Então Não é algo que, assim Qualquer outro emprego Que você Terminou seu expediente Você para de pensar naquilo Não é A gente fica 24 horas pensando Em como melhorar Em o que trazer Em como atender Em o que pode fazer Em investimento pra loja Então é 24 horas Que a gente fica pensando nisso, né? Você, colega Que tem loja aí Comenta aqui embaixo Se não é bem assim, né? A gente sempre está pensando Na loja A gente não vive mais outra coisa A gente só vive pra loja E eu senti que Muito De mim Até Da pessoa física Karina Ela vem Se perdendo Por conta da loja A loja Meio que engole a gente De uma forma Que tudo que a gente faz É em prol da loja Tudo gira em torno da loja Então Eu senti Que eu fui perdendo Um pouco Assim, sabe? De De mim mesmo Em prol da loja E isso vem me desgastando Bastante, né? Não vou Não vou mentir pra vocês Eu confesso que vem Me desgastando bastante E há um tempo Eu já venho pensando Assim A que ponto, né? Vale a pena isso A que ponto A gente tem que estar Disponível 24 horas Pra loja Eu não consigo simplesmente Desligar Assim E falar Ah, não vou pensar nisso Não tem como, gente Não tem como Não tem A gente vive e respira A loja É algo muito bom É algo que eu sonhei Por muito tempo É algo que Foi uma realização Né? Pra mim Saber que eu Consigo ter uma loja Que eu consigo Dar conta de uma loja Isso pra mim Já é uma conquista Uma vitória Mas é algo que eu sinto Que eu não consigo mais É... Como eu posso explicar Pra vocês? Parece que não é algo Que faz mais parte Assim Do que eu quero Pro meu futuro Sabe? É algo que eu sinto Que o comércio Por tanto tempo Que eu tive loja Eu sinto Que não é mais Aquilo que me faz Feliz Não sei se vocês conseguem Entender Eu amo estar aqui Eu amo fazer o que eu faço Mas é algo que não está Me completando mais É algo que eu não vejo Mais Crescimento daqui pra frente Sabe? É algo que tipo Ficou estagnado E eu sou uma pessoa Que eu tô sempre buscando Alguma coisa Sabe? Então Eu sinto Que não tem mais Por onde eu ir E o que mais fazer Pra poder Seguir em frente Pra poder Ampliar Sei lá E pensando bastante Assim, sabe? Eu Fiquei imaginando O que que eu posso fazer Pra Adquirir mais conhecimento Pra Agregar mais No mundo, sabe? Como pessoa E Eu lembro que Quando eu me formei Pra quem não sabe Eu sou formada Em pedagogia, né? Eu sou pedagoga Dei aula em escola, né? Às vezes faz que não Mas sim Já dei aula Pra criança Na área Da educação infantil Algo que eu gostava muito E Eu dei aula Por um tempo Mas Quando eu tava Dando aula Isso Eu me formei Há mais de 10 anos Atrás, gente Faz um tempinho E Eu era Bem imatura Na época, né? E eu queria Fazer muito mais coisa Eu queria Desfrutar Desse meu lado De maquiadora Eu queria fazer Outras coisas, né? E foi quando eu saí Da área da educação Só resumindo um pouquinho Pra vocês entenderem, né? Foi quando eu saí Da área da educação E Fui explorar o lado Da maquiagem, né? Então me formei Como maquiadora também Atuei como maquiadora Depois fui dar aulas De maquiagem, né? Trabalhei na Dylos Trabalhei na Embeleze E Era onde eu me encontrava Nessa parte De Juntar as duas profissões, né? De ensinar Que eu sempre gostei muito De passar conhecimento De ensinar as pessoas Tanto que o canal aqui Eu sempre faço dicas, né? Tento passar pra frente O que eu aprendo pra vocês Então é algo que eu gosto Muito de fazer É E aí comecei a dar aula E só saí mesmo Porque eu mudei de cidade Né? Então saí de São Paulo E veio pra cá Mas aqui não tinha como Dar aula na Embeleze, né? Não foi algo que deu certo aqui Tanto que quando eu abri a loja Eu montei o espaço Pra dar aula de maquiagem também Porque é algo que eu gostava Sempre gostei muito de ensinar De estar ali passando conhecimento Só que Essa parte começou a bater Mais forte aqui em mim É E eu sinto que eu ainda Tenho muito pra passar Muito pra ensinar E a loja não tá me proporcionando isso Sabe? É como se eu viesse aqui Como um piloto automático Eu venho Abro as portas Atendo Põe mercadoria Não sei o que E fica só nisso Sabe? Não tem mais nada Que eu consigo Elevar ali O conhecimento Ou trazer algo a mais Pras pessoas Sabe? Eu sei que muita gente Vai ficar muito sentida Né? Com Com essa notícia Muitos clientes Já estão me chamando aqui Porque sentiram que Tipo, cara Eu gostava tanto Era tão legal e tal Eu sei que muitas pessoas Vão sentir isso Eu também vou sentir bastante Mas eu sinto que é algo Que eu preciso fazer Sabe? Por mim É algo que eu preciso ter Um pouco mais de Até paz de De espírito Paz de Conseguir dormir melhor Porque Às vezes a gente tá na loja E a gente fica pensando muito E eu Sou uma pessoa muito ansiosa Né? E isso tá aumentando demais Eu tô muito mais ansiosa Do que eu era Porque a gente começa A pensar em muitas coisas O lado bom do empreendedorismo É você ter ali Né? A disponibilidade Você ser dona Do seu próprio negócio Mas ao mesmo tempo É você que é dona Do seu próprio negócio Então Se você não fizer Não tem quem faça E acaba ficando Uma pressão muito grande Você fica preocupada Com tudo que pode acontecer E Eu acho que eu tô precisando Um pouco, sabe? Tirar o pé do freio Um pouco Eu acho que eu É Chega um tempo Da nossa vida Que a gente começa A pensar no que é Prioridade pra gente Se é tá ali Sabe? No maior agito Ou se é uma coisa Um pouco mais tranquila E eu acho que é isso Que eu preciso no momento Então Meu plano agora É Voltar a dar aula Né? Voltar pra área da pedagogia Voltar a A ensinar Né? Pelo menos É o que eu penso Nesse momento, tá? Então Eu quero encerrar agora Esse ciclo da loja Esse ano E ano que vem Retomar minha carreira Já estou estudando Várias coisas Já estou vendo Várias possibilidades Já estou me atualizando Nos conteúdos Porque eu sei que Muita coisa mudou Mas eu sinto que Eu tenho mais A agregar nessa área E é o que eu quero Fazer no momento Né, gente? Então Espero que vocês Entendam Né? Tudo que eu já passei Aqui pra vocês Dicas Os perrengues Os fornecedores Tudo isso Continua valendo Tá? Porque eu sei que Eu ajudei muitas meninas Chegam sempre Muitas mensagens De vocês Agradecendo Por eu ter passado O fornecedor Por eu ter Dado tal dica Por eu ter Ajudado de alguma maneira Né? Compartilhado Tudo que eu passei aqui Então Eu sinto que Querendo ou não Isso Continua valendo E isso Foi muito importante Né? Então É uma conquista Né? Ter realizado esse sonho Foi algo muito Muito maravilhoso Agradeço a Deus Por ter tido a oportunidade De Quando eu quis Lá atrás Há 10 anos Me aventurar na área Da maquiagem Eu ter conhecido Todo esse universo E ter criado o canal E ter Tido trabalhos Tão incríveis Mas que agora Eu sei que Tudo isso valeu de experiência Para quem eu me tornei hoje E o que eu quero me tornar Ainda lá na frente Né? Então Por esse motivo E outros pequenos motivos Também Que às vezes Não contam tanto Mas que vão somando Né? E Por esses e outros motivos Que eu tomei essa decisão Tá bom? Espero que vocês entendam Espero que vocês compreendam Né? Que esse ciclo se encerrou Não Ai Barulho Não quero de maneira Nenhuma Desmotivar você Que tá começando A ir a sua loja Que segue aqui o canal Porque gosta das dicas Não quero de maneira Nenhuma desmotivar vocês Inclusive Incentivo Quem quiser ter loja Sabendo de todos os perrengues Que eu já passei Sabendo das As rotinas aí de loja Amiga Vai na fé Vai com tudo De repente pra você É algo que vai Ter muito mais futuro É algo que Vai ser a sua realização De vida Então Se joga Tenta Se não der também Amiga Bola pra frente A gente tem uma vida inteira Aí Pra fazer novas escolhas Né? Assim como eu estou fazendo agora Você também pode Então a gente Não pode sentir presa Em algo Só porque Foi a sua escolha Naquele momento Tá? A gente É livre Pra tomar nossas decisões Enquanto a gente Pode ter essa oportunidade De mudar De conhecer outras coisas A gente tem que fazer sim Então Eu sei que Não é algo Que vai ser fácil Mas é algo Que vai ser necessário Né? E é algo que Se lá pra frente Eu Ah não Não gostei também Cara O que te impede De tentar outras coisas Sabe? A gente tem que tá aí A vida é pra ser vivida Então aproveite você também De repente você tá aí Pensando Em fazer outra coisa Uma coisa que você sempre quis fazer E você nunca teve oportunidade Vai lá e faz amiga Se joga, tá? Aproveita tudo que tem de melhor Nesse mundo A gente tá aí pra isso Né? Eu gravei Eu cheguei a gravar um vídeo Pra vocês No dia 16 de novembro Que foi quando a loja Completou exatamente Três anos Né? E Nesse dia A gente Eu tava Bem assim Reflexiva Sabe? Então pra vocês Faz tempo que eu já tô pensando Eu tava bem reflexiva É Não tinha nada concreto ainda Mas eu já sentia Que o fim estava próximo Né? Então eu gravei Exatamente naquele momento Pra demonstrar pra vocês O que eu estava sentindo Naquele momento Que às vezes a gente não consegue Expor tudo Da maneira que a gente Gostaria, né? Faltam palavras Pra gente expressar Então eu vou Tentar deixar um trechinho Aqui pra vocês Também Pra vocês É Sentirem mais ou menos O que eu estava sentindo Naquele momento Né? Mas aí eu vou deixar vocês Com esse takezinho aí Pra finalizar o vídeo É Não sei se vocês Querem que eu faça É Vídeos de Como eu estou fazendo Aqui na loja É Eu só estou fazendo Aqui no estoque Né? Inclusive Anunciei hoje no Instagram Até mostrei a plaquinha aqui Queima de estoque E Várias plaquinhas Que eu vou colocar Nos produtos Com os precinhos Com desconto Vai ser desconto assim Nunca antes Vistos por aqui Inclusive as meninas Que viram apostando O spoiler ontem Já vieram aqui correndo E já estão esgotando Vários produtos Então Espero que essa queima de estoque Aí seja um sucesso Já estou anunciando Para as clientes Que eu quero vender tudo Gente Quero vender tudo O máximo possível As cadeiras do curso Eu estou vendendo A gôndola Eu também já estou vendendo Talvez as prateleiras Eu fique com elas ainda Porque vai saber Né? Eu ia já vender a loja Com tudo que tem E meu marido Não Vai com calma Porque eu te conheço Você é de faces Então Vai que lá na frente Você decida Né? Tentar de novo Aí em outro lugar Né? Ou quando a gente mudar de casa É Sei lá Abra um espacinho na casa Para fazer Sei lá Então ele falou Não vende isso Guarda Porque eu te conheço Ele me conhece muito bem É mais do que eu Então essas partes Eu não vou vender Mas questão de produto Assim Eu vou vender Eu vou vender O máximo que eu conseguir Gente O máximo que eu conseguir Eu vou fazer essa Queima de estoque aí Tá bom? Mas é isso Né? Então esse é o anúncio Que eu tenho para fazer Para vocês Então se vocês quiserem Que eu compartilhe isso Com vocês Gente De repente Fazendo essa Queima de estoque Ou desmontando Os produtos Desmontando a loja Se vocês quiserem Que eu compartilhe Comenta aqui embaixo Tá? Se vocês querem Que eu continue gravando Não sei se será Interessante aí Para vocês Vocês querem ver Isso ou não Então eu preciso Que vocês comentem aqui Depois Para frente Né? Conforme for acontecendo As coisas De repente Se vocês quiserem Eu vou conseguir Gravar outros conteúdos Para vocês Os tutoriais de maquiagem Coisas de cabelo Rotina Sei lá, né? Voltar e gravar Outros conteúdos Para vocês Que não esteja mais Envolvido Com loja Se vocês quiserem Também Comenta aqui Que eu Tento aí Remanejar o conteúdo Para vocês O conteúdo aqui do canal Então Vai mudar muita coisa Né? Não sei se eu vou gravar Com a frequência Que eu gravava antigamente Se eu vou continuar Gravando ou não Se vai ser viável ou não Se vocês querem Continuar me acompanhando Por aqui Né? Mas comentem embaixo Que eu vou Lendo os comentários De vocês Botei aí Uma ideia Do que vocês Do que vocês Querem ver por aqui Tá bom? Mas é isso Vou deixar vocês aí Com o takezinho Do videozinho Vai ficar um pouquinho longo Né? Esse vídeo aqui Mas enfim Tava com saudade De falar com vocês Mas é isso Por enquanto Tá? Eu vou acompanhando Os comentários de vocês Aí para ver O que eu faço Daqui para frente Tá bom gente? É isso Fiquem aí com O videozinho Que eu gravei No dia 16 de novembro E eu explico um pouquinho Mais para vocês também Tá bom? Um beijo Para todo mundo E muito obrigada Pelas mensagens De carinho Que vocês têm me mandado De preocupação De preocupação De preocupação Tá tudo bem Mas muito obrigada Gente De coração Tá? Beijo Bom gente Hoje é dia 16 de novembro Uma quinta-feira Pós-feriado Agora Eu sei Mas Eu vim expor Aqui O que eu estou Sentindo Nesse momento Tá? Eu acho Que pode ser Mais fácil Para a compreensão De vocês Quando Quando eu postar Esse vídeo É Faz algum tempo Que eu estou Sentindo Essa sensação Mas hoje Bateu mais forte Desculpem Se por acaso Eu me emocionar Aí Porque Não é fácil Gente do céu Ai senhor Vocês sabem Que eu sempre Passei Muitas dicas Aqui Para vocês Sempre Conversei Muito Com vocês Eu tenho Esse canal Aqui Desde 2016 Se eu não Engano Então Já faz Mais de Oito anos Que eu tenho Esse canal E sempre Venho Compartilhando Muitas coisas Com vocês E de acordo Com as fases Da Minha vida Das fases Que eu vou passando Eu vou Compartilhando Com vocês Comecei Fazendo Vídeos De Maquiagem Tutoriais De maquiagem Resenhas De produtos Comprinhos A 25 De março Depois De um tempo Coisas De cabelo Então Falei Sobre cabelo Bastante Sobre cabelo Cachado Enfim Mudei De São Paulo Vim pro Paraná E aqui Foi mudando o foco Porque não tinha Mais 25 Os produtos Eram mais difíceis Pra chegar aqui As novidades As resenhas Eu fui me reinventando E há 3 anos Que Surgiu a Bellamore Falls Store Essa loja Aqui Já faz 3 anos Que A gente Segue Com esse projeto E É algo Que eu venho Compartilhando Aqui com vocês Também Da mesma forma Como o restante Da minha vida Então Tudo que vai acontecendo De acordo com As fases Que eu vou passando Eu vou compartilhando Aqui Então Ao longo de todos Esses 8 anos A gente muda bastante Muita coisa mudou E agora A minha vida Eu sinto Que ela gira Em torno Da loja A sensação Que eu sinto É que Não tenho mais Tipo assim A minha vida Eu Karina Tudo gira Em torno Da bela amorfose Tudo gira em torno Da loja E Isso faz com que Eu me perca um pouco Sabe Às vezes E eu foque muito Só nela E acabo esquecendo De quem eu sou Né Eu Pessoa Não CNPJ Sabe E É como se eu tivesse Me perdido Muitas vezes Essa loja aqui Ela Ela é um sonho Muito grande Que eu tinha Foi algo Que foi surreal Que eu Nunca imaginei Nos meus melhores sonhos Que Isso poderia se tornar realidade Deus foi muito generoso Comigo Em Me dar essa oportunidade De tocar uma loja Enfim De Seguir esse projeto Né De ter uma loja Física É algo assim Às vezes eu paro pra pensar É algo Tão grandioso Que eu não achei Que seria capaz De conseguir E conseguir Né Há três anos Que eu só vivo disso Oi gente Voltando aqui Para aí pra atender rapidinho É Então É Eu tava falando Sobre a loja Raramente Eu me vejo Hoje em dia Como Uma pessoa Separadamente Da loja Sabe É algo que Tudo que eu vou fazer Tudo que eu vou Pensar Tudo que eu for planejar Gira em torno Da loja Então Eu meio que Senti que eu me Perdi ao longo Desses anos Né É Deixei muitas vezes De fazer coisas Que eu queria Em prol da loja E a gente sabe Que Querendo ou não É A loja É É uma extensão Da gente Como se fosse uma extensão Nossa Né Então aqui eu coloco Minha personalidade Que eu coloco Meu amor Meu carinho Toda minha dedicação Tudo que eu posso Eu faço por ela E Eu sinto que Muitas vezes Eu deixei de fazer Coisas que eu queria Que eu Não me permiti fazer Por conta dela Então Eu não sei nem Como dizer assim O que eu Que eu tô sentindo Né Eu passei momentos Muito bons aqui Vou achar um pouquinho A cadeira É Passei momentos Muito bons Eu aprendi Muita coisa Gente Muita coisa mesmo É Empreender É o barulho Né Como sempre Empreender Realmente Não é para os fracos E Empreender Hoje em dia Eu sinto Que tá sendo muito Até romantizado Né Porque É Como se fosse algo Muito bonito É algo que Todo mundo Tem que fazer É algo que É Empreender É isso e aquilo E No dia a dia Né No cotidiano Você ali Principalmente Eu digo Quem trabalha Sozinha Tá Quem geralmente Não tem funcionários Quem Toca o barco Sozinha mesmo Ali Dá seu sangue Todos os dias Sabe Você que tem loja Você que vende online Você que faz bolo Você que tem salão Você que faz Enfim Você Vendedora E Pequena Que tá Tentando vencer Na vida Na vida A gente Luta Muito A gente Abre mão De muita Coisa Eu sei que Aqui também Tem muitas mães Que me acompanham Que tem seus filhos E às vezes deixa De viver momentos Com os filhos Porque tem uma encomenda Para entregar Porque tem Mercadoria Para precificar Porque tem a loja Para abrir E não pode Ficar com a loja Fechada Porque se você Fecha a loja Um dia Se você se permite Um dia Por exemplo Fechar a loja Ou não trabalhar Ou não fazer Aquela encomenda Ou não No outro dia Eu não sei vocês Mas eu acabo Me arrependendo Porque eu não vendi E eu precisava De dinheiro Precisava vender Para poder ter o dinheiro Para pagar as contas Né E A gente acaba Não curtindo Aquele dia De maneira Plena Né Completa A gente Curte aquele dia Pensando Ai meu Deus Nossa E se aparecer alguém Ai meu Deus Se alguém mandar mensagem Querendo um produto Ai a loja Está fechada Não A gente não consegue Viver 100% Fora da loja Né Eu Pensando nisso Sabe Eu Estou Cheguei num tempo Numa idade Que eu já não quero mais Sei lá Me arriscar muito Me aventurar demais Ter 10 mil avolantes Eu acho que eu não quero mais Eu cheguei numa fase Que É Vou fazer 35 anos agora Né Ano que vem E Eu cheguei numa fase Que eu acho que eu já tentei De tudo Sabe Eu saí Da área da educação Porque eu queria Trabalhar com maquiagem E eu consegui Trabalhar com maquiagem E aí Eu fui dar aula de maquiagem E eu consegui Dar aula de maquiagem Eu queria abrir Minha loja de maquiagem Eu consegui abrir Minha loja de maquiagem Então eu sei que tudo Que eu Colocar como meta Que eu Me esforçar Eu sei que eu consigo Né Talvez eu tenha Né Sei lá Sonhado alto demais Talvez eu tenha Não sei Imaginado muitas coisas E eu acho que tudo Que eu queria fazer Eu já fiz Sabe Eu tive a oportunidade De conseguir fazer O que eu quis E hoje em dia Eu tô querendo uma coisa Um pouco mais Estável Sabe Uma coisa mais Linear Uma coisa mais Que eu possa saber Um pouco mais Sobre o que vai acontecer No dia de amanhã Então de repente Se eu voltasse A dar aula Se eu voltasse A trabalhar na escola Eu poderia Exercitar esse meu lado Pedagógico De ensinar as pessoas De ensinar coisas novas De estar em movimento Plantar sementinhas boas Nas crianças E ao mesmo tempo Saber que no final do mês Eu vou receber Um salário certinho Saber que Eu tenho um planejamento Para seguir Mas é isso Esse vídeo já está Gigantesco Mas eu espero Que vocês me entendam Me compreendam O que eu estou passando E Vocês viram que eu até Dei uma sumida Eu fiquei bem desmotivada Esses últimos dias Muito pensativa Não é uma decisão fácil De ser tomada Porque Cara São três anos de loja Então não é fácil mesmo A gente pensa em tudo Que a gente fez Para chegar aqui E eu sinto que não é Um retrocesso Sabe Tipo Ai Você não vai mais Você vai retroceder Você Não Eu sinto que é Um reencontro Comigo mesma E um recomeço A vida A vida é feita De ciclos E assim como Esse ciclo Se iniciou E eu fechei Um outro ciclo Para esse se iniciar Eu preciso encerrar Esse Para que um novo Comece Então É assim Que está acontecendo Agora nesse momento Em questão do canal Eu não sei Como vai ficar Porque eu não sei O que vai acontecer De aqui para frente Se vocês Quiserem que eu Compartilhe com vocês Caso fechar E quiserem acompanhar Me deixem aqui nos comentários Se quiserem que eu Compartilhe outras coisas Da minha vida Sei lá Que eu volte A falar Sobre outras coisas Que não seja a loja Também comenta aqui embaixo Mas É isso No vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De dar um joinha Vou ajudar aqui Na divulgação do canal Vou ficar por aqui Por enquanto Um super beijo E até a próxima Tchau